Lu, pensando nisso assim, vamos pensar agora num atleta de levantamento de peso de novo, depois a gente pensa num outro atleta, mas vamos pensar primeiro num levantador olímpico. Como é uma rotina semanal média? Vamos pensar no período de base dele. Tipo, de segunda a domingo, o que esse cara faz? Tu tá falando com relação a frequência semanal? É, quantas vezes por semana treina? Quantas horas? Nós, na operação geral, temos aproximadamente nove sessões, de nove a dez sessões de treinamento. Na semana? Na semana, nós, por exemplo, segunda feria fazemos duas, terceira feria fazemos duas, quarta feria fazemos duas, quinta feria fazemos uma só, preferentemente na manhã, para que tenham toda a tarde de recuperação, sexta feria fazemos duas e sábado fazemos uma. Domingo descanso total. Domingo descanso. Isso é uma frequência normal da operação geral, quando estamos, por exemplo, na operação especial, que é a parte mais importante do treinamento, que é onde nós vamos já a pulir toda a parte técnica, a pulir toda aquella parte que nos falta para entrar nos períodos de competição, nós chegamos a fazer 14 sessões de treinamento, 16 sessões de treinamento, depende de... Se eu estou em um concentrado de treinamento, que é o ideal, eu tenho o atleta 24 horas de disposição minha, aí eu posso maniobrar muito melhor as sessões de treinamento, entende? Poner três, três, dois, e ir trabalhando, ir recuperando, entende? Porque está 24 horas de disposição minha. Por exemplo, em condições normais, aqui em São Paulo, por exemplo, eles saem do treinamento e vão para casa. Eu não sei o que fazem na casa. Não sei se vão para casa ou vão para a discoteca. Sim, vai descansar mesmo. É o treinamento invisível que nós dizemos, não? Isso influi muito no processo de treinamento. Então, tenendo o atleta bajo controle, o treinador sabe como maniobrar. Quando o atleta tem que controlar ele mesmo, aí começam alguns problemas, não? Quando não há conscientização, quando não existe, é a consciência. É, às vezes é jovem. Jovens? É. Muitas vezes são jovens, né? E quando... Fala, fala. Não, que eu pensei nessa programação da semana, eles fazem só o levantamento, ou eles têm um dia que eles fazem um cardio, fazem algum movimento cíclico, alguma coisa para trabalhar a capacidade aeróbica. Nós não temos etapas de trabalho, não? Nós não temos etapas de trabalho. Preparação general, preparação básica, preparação especial, pré-competitivo, controle competitivo e competição. E aí vem o trânsito, que é o final. Cada uma dessas etapas tem suas características. E nós fazemos em cada uma dessas etapas o trabalho que temos que fazer. Na preparação general, nós trabalhamos alguns trabalhos aeróbicos também. Hacemos tramos de velocidade, hacemos alguns piques de resistência, cortos, porque o levantador de pesa não precisa tanta capacidade aeróbica para desenvolver seus trabalhos, sim? Então, por exemplo, para nós um trabalho de resistência seriam tramos de mil, mil seiscientos, não mais. Não necessito mais que isso. Entende? Então, eu posso dividirlo e... É, eu penso mais porque o aeróbico, ele vai facilitar. Os intervalos de descanso são mais pequenos, se me entende? É o mesmo que se desarrolla desde o ponto de vista da capacidade aeróbica. Nós trabalhamos muito na resistência específica dentro do levantamento, com aqueles exercícios que a vocês lhe dizem complex. Sim. Então, esses têm, na etapa general, na etapa básica, têm muita incidência, sim? Porque aí nós vamos desenvolver capacidade de trabalho e aumento de massa muscular. Depois que nós passamos a preparação especial, já nos vamos dedicar mais a parte técnica. Sim? Trabalho técnico, trabalho de... 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 pulir técnicamente ao atleta para poder chegar a a parte competitiva e trabalhar elementos competitivos. Quando eu entro ao pulido competitivo, é arranque arremesso. Aí é só o movimento mesmo. Arremesso porque eu vou competir em ele. Sim. Se me entende? Trabalho de velocidade, trabalho de explosão, trabalho de recuperação. E trabalhar sobre o elemento competitivo. Isso. Então, dependendo da etapa, nós vamos dando. As etapas básicas, as etapas generales, são etapas onde o atleta se vai sentir descoordinado, o atleta se vai sentir pesado, o atleta se vai sentir cansado. Eu digo, sempre sei dizer que é a etapa mais sucia do entrenamento. Quando falo de mais sucia, é onde o atleta chata, como dizem vocês, é mais chato. O atleta, fazer isso, o outro. Eles se cansam muito aí. Mas, sem embargo, eles começam a sentir forte, porque estão fazendo esse trabalho. Aí começam a sentirse mais forte, aí eles se querem antecipar. Não, tranquilo. Calma. Tem que passar essas etapas para poder subir. E nessas etapas é muito importante ter esse trabalho de recuperação. Por geral, durante todo o processo de entrenamento. Mas, nessas etapas sucia, que o atleta está duro, tem que ter muito trabalho de recuperação. com piscina, hielo, massagem, fisioterapia, em geral, É muito importante isso. Se vocês veem, por exemplo, não sei se vocês já viram alguma vez, os vídeos que aqui estão de moda, os chinos, você chega no gimnasio chino, o primeiro que você vê é quando entra no gimnasio, são 20 caminhas de massagem, não? passam por aí primeiro antes de chegar ao entrenamento. E quando salem, passam por aí antes de ir a comer. Eu gostaria muito disso, viu? Que delícia. E isso é o mesmo também em Rússia, quando existia a estrutura russa, era o mesmo. Imagina uma massagem russa, que delícia. Não, você tem que ir a um gimnasio em Rússia, você termina de treinar e vai para o hidromassagem, vai para as massagens, piscinas calentíssimas, e isso põe de sorte se não está nevando, se está nevando, vai para fora e te cubrem de hielo. É isso aí. Você me entende? Sim. Isso, de isso se trata o entrenamento. Contra mais você tenha a capacidade de recuperar ao atleta, maior vai ser a capacidade de meterle carga ao entrenamento. Sim. Porque vai estar sempre disposto a receber carga. E aí é onde o atleta vai desenvolver. Contra mais você tenha a possibilidade de estresar ao atleta e o atleta de permitir esses niveis de estresse altos, mais se vai desenvolver. Sim. Lamentablemente, em nossos países, o atleta não tem muita capacidade de estresse. já quando começa a sentir-se um pouco cansado, já não quer trabalhar. Não quer trabalhar. E isso é o que passa, não? Quem conscientiza isso é o atleta que vem desde as idades tempranas sofrendo isso. Aí ele se vai desenvolvendo. Entendeu? Luiz, estava falando disso, você falou dessas sessões e você comentou, cada sessão de treino tem mais ou menos no máximo 90 minutos. Não, 90 minutos. Quanto dessa sessão, ou isso é um extra, mas quanto de mobilidade esses atletas de levantamento de peso olímpico fazem? Não, por geral eu faço isso uns dias, 15 minutos antes de entrar na sessão de treinamento de nós. e depois do treinamento eu faço também uns 10 minutos, mas tranquilo, não? Todos os dias? Todos os treinos? Todos os dias. 15 minutos antes e uns 10 minutos depois? Todos os dias. Legal. Todos os dias para preparar o corpo, não? E depois para recuperá-lo um pouco, para não se queden duros. Por exemplo, a mim a gente me pergunta, professor, por que você põe tanto salto depois do treinamento? Eu põe salto para soltar as pernas um pouco, para não se queden contraídos, não? E aí eu deixo que se recuperem depois, fazem um pouco de... se colgam na barra, fazem estiramento, fazem esses trabalhos, sempre, sempre. Igual, quando terminam a sessão de treinamento, se há algum aluno que tem alguma zona muscular que está débil, eu le oriento um ou dois exercícios de preparação para essa zona muscular e eles o fazem. Terminam o treinamento, normal, vai tirar um pouco de ombro, vai tirar um pouco de... de lhagade. Normal, ajá. Então, eu oriento o treinamento de acordo com o que eu estou vendo diariamente no treinamento. Eu sempre dito e falado isto sempre nos cursos que eu dou e as clínicas, que se há uma profissão que não vai permitir o treinamento de distância, por internet, é a profissão nossa de treinadores. O treinador tem que sentir ao atleta, tem que ver as caras ao atleta, tem que saber como suda, como respira, para saber em que momento tem que variar no treinamento. Porque é aí onde se varia o treinamento para não machucar o atleta. Na sessão de treinamento é onde se varia. Então, você tem que estar com ele. Isso através da cama, assim, você não está sentindo ele respirar. Às vezes, você não lhe vê a cara quando se senta. Então, o treinador vive disso. E você deve conhecer muito bem, né? Vive disso. O ojo clínico do treinador é 90% do treinamento. E isso só com o tempo de prática também. Eu sei quando o atleta coge a barra e ele diz, o que te passa? Nada mais que pega a barra, o que te passa? Não, nada, prof. Algo te passa. Não, não vai passar nada. Então, cambia a cara. Vamos trabalhar. É um psicólogo também. Isso. Psicólogo. Isso. Ô, Luiz, nessa parte de mobilidade, quais são as articulações que um atleta deveria dar mais ênfase, assim, pensando no levantamento de peso olímpico? Nós utilizamos todas as articulações, os hombros, o cotovelo, as muñecas. Nós temos que trabalhar tudo, preparar tudo, bem aquecido. Bem aquecido. A gente que vai às clínicas meias, eu lhe prometo um aquecimento, ele diz, isso não é mais um aquecimento. Não quero ver os outros. Porque aqui tem que ser muito bem. Para levantar peso tem que ser muito bem. Você tem que entrar, fazer a tarea principal, o treinamento planificado, já com... Já subindo, já... Com um estado bem alto. Porque senão te machuca. Senão te machuca. Você tem que ter boa profundidade de mobilidade em as articulações. A barra, uma das coisas que mais exige profundidade em a mobilidade da articulação é a barra suelta, a barra fia, a barra livre de nós por o peso que você tem. E acuérdense que no levantamento de peso as intensidades. As intensidades são variáveis. Nós sempre vamos cambiando a intensidade de trabalho. Nós não estabelecemos intensidades fixas. Você vai com 60 kg de uma intensidade, 70 kg de outra intensidade, 80 kg de outra intensidade. Então, essas intensidades variáveis exigen muito. Você me entende? E o gasto é demasiado. Então, você tem que estar bem preparado para isso. Bem preparado para isso. Não é chegar e correr a barra e fazer. Você tem que preparar para isso. Se não, sofre isso. Sofre muito. Deixa eu só fechar essa parte do treino e aí a gente muda desse assunto. Então, a gente conversou sobre uma rotina semanal de um atleta de levantamento de peso olímpico. Mas quando você está pensando nessas suas atletas de handball, quantas vezes por semana elas acrescentam levantamento de peso olímpico na rotina delas? Nós estamos sendo duas. Duas vezes? Estamos sendo duas vezes a semana. Estamos trabalhando terça e quinta. Então, terça eu trabalho uma capacidade e quinta trabalho outra capacidade. Outra capacidade, você diz, você trabalha os dois gestos, mas com um você vai trabalhar com uma porcentagem de carga maior e outra porcentagem de carga menor. Eu trabalho diferentes exercícios. Não tem que necessariamente ser arranque e arremesso. Tá bom. Eu trabalho por capacidade. Eu quero trabalhar, por exemplo, velocidade da força, eu vou montar uma rutina que me dê a possibilidade de trabalhar com velocidade da força. Tá bom. Quero trabalhar com força máxima, eu trabalho com força máxima com uma rutina de entrenamento. Então, eu trabalho por capacidade. E em base à capacidade, eu monto o entrenamento. E os exercícios que você vai usar dependem da modalidade, dependem da fase. E o conteúdo do entrenamento vai em base à capacidade que você vai desenvolver. Entendeu? Isso. Tá bom. Isso. Tchau. Tchau. Tchau.